Estou aqui com o Alisson e a bicicleta aqui. Essa bike tem a função de gerar energia limpa e saúde, ao mesmo tempo. Isso foi inventado por você? É, baseado em algumas ideias trazidas da internet que tentou adaptar para a nossa realidade, que seria você cuidar da saúde e ao mesmo tempo gerar energia limpa e sustentável. A bike necessita atingir uma velocidade de 950 RPM, com isso ela consegue iniciar o processo de geração de energia. Essa energia pode ser utilizada na sua residência para carregar celular, notebook, para acender as lâmpadas da sua casa. Uma hora de pedarrada, mais ou menos, ela vai conseguir de 35 a 40 minutos de energia limpa e sustentável. Estou utilizando um alternador de carro, esse alternador é um alternador de 91 MHz, esse alternador manda a carga para a bateria, essa bateria é ligada a um inversor que transforma de 12 volts em 220, e aí você consegue utilizar na rede elétrica da sua casa, 220 ou 110, dependendo do estado que você esteja. Vai praticando aqui o esporte, vai produzindo, minha gente, isso aqui, o conforto em casa. Eu acho que essa ideia deve ser exposida não só aqui em Moscou, mas em todo o Brasil. Parabéns, pessoal, aqui da faculdade católica. Ideia super legal, a qual parabenizo essa aqui. Valeu, gente! Tchau, tchau!